Bom galera, por que eu estou fazendo esse vídeo aqui no oceano para poder falar para vocês aí, no mar do carimbo? Porque tem muitas coisas que você pode sim ter no seu negócio para que você não vire apenas gotículas no oceano e sim vire esse oceano na imensidão infinita. Por que? Tem um caso aqui, um estudo de caso que eu falo para vocês que é muito legal. A gilete, como todo mundo sabe, é uma gigante na parte de barbeadores aí para o público masculino, né? Tem também alguns produtos para o público feminino e o que muitos não sabem é que teve duas pessoas que se tornaram sócias nos Estados Unidos e criaram um barbeador praticamente pior do que o da gilete e a gilete também tem outras multinacionais aí tão gigantes quanto elas, porém eles fizeram diferente, enquanto a gilete ainda utiliza de marketing na televisão e tal, eles fizeram marketing digital, vídeo marketing nas redes sociais. E qual era o apelo deles? Que o produto deles era foda, porém era tão suave que até um bebê poderia utilizar. Então eles mudaram o jeito de vender o barbeador deles e sendo assim, pouco menos de 12 meses, a empresa deles foi comprada pela Unilever por aproximadamente 1 bilhão de dólares. Então galera, faça o seu negócio acontecer, eu tenho certeza que você irá ser esse oceano na imensidão e você não irá ser apenas gotículas no oceano, mas tenha identidade e seja você mesmo no seu negócio, diferencie-se dos outros não fazendo cópia e sim aplicando o que você tem de melhor e a sua identidade no seu negócio e no seu produto, tá certo? Espero então que vocês tenham gostado dessa dica, não esqueça de curtir, compartilhar e favoritar muito todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!